E aí família tô de volta aqui, Erangel rumo a conquistador, mais uma etapa aí ó, mais uma play e vamos cair aqui na escola, tem um candento caindo aqui comigo e é isso aí família, rumo a conquistador, vamo que vamo, e devagar a gente chega lá, o cara já tá me caçando aqui, já mandou o cara pro lado, e ele quer me mandar pro lado também, eita, tá bravo né mano, covardia, sem arma na mão é mole, mas tem nada não, agora eu tô com arma aí que dá pra clicar contigo, pô, pode partir pô, covardão, igual o bot me domitiu de misera, não tem nada não, dia da caça e dia do caçador pô, outro é do caçador, se eu posso virar tua caça como tu pode virar meu, como você pode virar minha caça, e eu tô caçador, entenderam, nem eu, nem eu entendi agora, eu me embolei tudo, mas é isso aí rapaziada, vamo desembolar essa parada aqui desse jogo, o cara tá me caçando igual um satanás, mas não vou deixar ele levar minha vida fácil assim não pô, vou pegar ele na hora boa, tá vindo no rush, tô aqui esperando ele, seja o que os deuses quiser do PUBG, respondeu, já não é de bobeira não ele, eita me deixou miado, tô morto, o maluco não é bobo não, mas, com um bom malandro que eu sou, eu vou ter que dar uma corrida né, tem que dar uma corrida pra me dar aquela curada, e depois, vim buscar ele, que ele não vai ficar assim não pô, o boneco já tá aqui, eu vou caçar ele, agora é eu ou ele, tô puto, fiquei puto meu irmão, o cara me esculachou, tá vindo, foi pro lobby, tirou no loot, pra deixar de ser bobo, nunca mais faça isso comigo, falei pra tu que ia te pegar na boa, covardia essa, pô, mas é isso aí, eu venci, aí o candengo tá vindo aqui ó, coitado, deve tá sem loot nenhum, pistolinha, não, olha como que ele vai, já joguei assim um dia rapaz, deve ter baixado o jogo há pouco tempo, mas, eu tô rumo a conquistador né irmão, não posso deixar você, não posso deixar você assim, vou bater aqui nesses prédiozinho, já tem um bonequinho aqui já, não sei se é play, se é bot, tem que ficar na atividade, tá andando pra lá e pra cá, deve ser bot, não é play não, é bot, viu, mas eu não deixo o bot em baixo não, é bot, eu quero uma beril, se ele trouxer uma beril, beleza, tá vindo outro bot, é play, tá aquela marotada, é bot, dois bot, dois play, dois bot, tá bom não, esse bug tá soltando as granadas assim mano, aí complica o jogo né, aí se eu tenho só uma só, aí me lasca, mas vou ter que ir na carne na corada, nem desmoquei direito aqui, a beril aqui, hum, muito obrigado bot, olha o malandrinho tá como, tá desesperado comigo aqui, cadê ele, eita, só vim, todo desesperado mesmo, nem sabia onde eu tava, só esperei ele vim, só tem calma na hora da treta, pode se desesperar igual ele, se desesperou, aí o que que acontece, é lobby pô, tem ideia, é lobation, já bati aqui, escutei tirinho aqui, pau vai comer, não tem essa não, o ursinho chegou, já escutei, tem um fone tá, hum, quer tirar foto minha porra, tá maluco, me viu atirar logo, e já tem outro vindo aqui, e ela safado mano, eita, é lobby, joguei muito agora viu, maluco vem e come, igual rush maluco, mano, mas é lobby, eu tô na partida, tem que respeitar, pô, dropzinho, eita mania, tomou no peito e na cara, hum, pô vai pegar minha WM, tá maluco, WM e WM, tem que respeitar, pô, pegar minha WM não, é minha, apesar que 4x é uma merda mano, vai dar 6x, 8x, 4x aquele risco no meio ali, aquele que faz a mira, muito grande mano, tem que diminuir isso, vai embora rapaziada, bati aqui, já tem um maluco ali no drop ali, ó, já vai entrando no carro, vai sair fora lá, só que eu vou miar ele todinho, fi, eita, um tirinho de porra, se não acaba a bala morre, explode o carro, mas vou pra cima, que parou, não tem condições, de ele andar com o carro assim, um tiro e explode, aí o pai já não gosta né, e é bala, deixei o carro dele todo miado, fi, não tem ideia, eita, é assim mesmo é, essa agressividade comigo, então você vai entrar na bala, o que que adiantou, me dá tiro e sai correndo, faça mais isso não, não pode fazer isso, eita, de novo mais um, mais um, mais um para me enceifar a vida, só que a WM né, fi, mais um tiro eu vou para casa do Lunda, eita, eita, maluco deitado ali, ah, mano me botou para o lobby, Zé Pedro Bala foi para o lobby, maluco tá de como, maluco, glacial, fi, é o sonho né, pô, como é que tu me dá tira assim, corre, pô, sabia que eu ia te ruxar, pô, mas vacilão em, deu mole, deu mole, mas é isso ai, atirou no ruxinho, é lobby, pô, treitinha ali embaixo, eu dá onde é WM, mano, não foi, eita, é lobby, caralho, pai tá no aço, fi, não tem essa, e o com a WM na mão, eu tô fazendo miséria, o que eu fiz era, é treinos e treinos né, rapaziada, o maluquinho ali, pensa que eu não vi ele, uma, lobby, o maluco devia tá full mano, para dar 2x de WM, colete 3 né, colete 3 tanca, agora é 2x1, é eu contra mais 2, já viu, brinquedo tava ali por cima ali, mas, agora aqui eu tenho que ter maior cuidado né, porque esse cara tá tudo intocado, é nessa hora que eles podem me abater né, ai tô dizendo ai ó, esse cara deve tá de 8x, buscar longe, o cara tá lá embaixo, tô dizendo a 8x busca longe, 8x é brincadeira, quer brincar mais que a brincadeira, o outro aqui tá intocado que eu vi ele aqui ó, tá esperando na boa para me botar para o lobby, é os verdadeiros canários, esse carro vai me servir ai, fora que eu só tinha esse smoke mano, ele deve tá atirando no cara lá, ele já viu o cara tá atirando, agora cadê esse miséria, ele deve tá de Chewbacca mano, não é possível mano, olha ele lá, olha ele lá, o maluco aqui, já era filho, eu sei que na parede, cara que traíra mano, tava nas minhas costas, safado mano, agora eu já vi o outro, agora cadê, perdi mano, acho que ele tava na parada da árvore ali ó, que maluco chato meu irmão, era para mim ter pegado esse carro e botado atrás da casa mano, foi muito burro, não sei Fivinho ai já era, perdi o carro, o Robertão sem smoke já era para mim mano, moleque esse maluco ai é chato pra caramba mesmo, ele desmocou também, não é bobo não, olha lá, olha lá, já era mano, tira aqui eu vou para casa do Sundar, morri, 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 valeu rapaziada,